Se você foi destruído, pisado e posto no lixo e perdeu a esperança Esse é o manual para uma doce vingança Vamos pro primeiro passo, descobrir seu ponto fraco Vai sem medo de encontrar os seus segredos E o passo segundo é mostrar pra todo mundo quem o outro realmente é por dentro Pois se fosse bom, nada disso estaria acontecendo Vamos pro terceiro passo que é expor o seu fracasso Vai com gosto e arrasta para o fundo do posto Não é brincadeira e não tem por que ter pena nem sentir O arrependimento Pois se fosse bom, nada disso estaria acontecendo E já chega de tentar ser gentil A receita é para um prato frio Chega de um sabor amargo na garganta Esse é o manual para uma doce vingança E o que vem em quarto é mostrar que estava errado Em um dia ter te subestimado Não vai ter perdão depois de te atirar no chão e te tratar Com tanto desrespeito E se fosse bom, nada disso estaria acontecendo E já chega de tentar ser gentil A receita é para um prato frio Chega do sabor amargo na garganta Esse é o manual para uma doce vingança A sua doce vingança A última dica Sinta o gosto da justiça E a sensação de dever cumprido Pois se fosse bom, nada disso aqui teria acontecido E já chega de tentar ser gentil A receita é para um prato frio Chega de ficar só na ameaça Chega de sentir que apanhou de graça Chega do sabor amargo na garganta Esse é o manual para uma doce vingança A sua doce vingança Muito obrigado por ter ouvido a nossa música até o final Não esquece de verificar se o sininho da notificação está ligado aqui para o canal E me seguir nas redes sociais Os links estão aqui na descrição junto com várias outras coisas interessantes Valeu!